Um time que já tentou o Messi e mandou avisar que um dia quer o Camisa 10 do Barcelona, um clube que é um verdadeiro paraíso para argentinos no cenário do futebol norte-americano, quer dizer, menos para o técnico Gabriel Heinz, é o Atlanta United, o novo time do Ferreira, do Grêmio. O Atlanta United começou a surgir em 2014, quando a Major League Soccer confirmou que o time iria integrar a liga três anos mais tarde. E assim foi, e com sucesso imediato. O soccer no sudeste dos Estados Unidos estava carente e ganhou força com o Orlando City anos antes. Mas o que o Atlanta fez no estado da Geórgia foi incrível. Em 2018, um ano após a estreia, a campanha sólida garantiu um lugar na grande final e um título em cima do Portland Timbers. O futebol argentino era uma fonte incrível para o Atlanta desde os primeiros anos. Aquele time de 2018 tinha seis jogadores vindos do futebol argentino, sendo eles argentinos ou não. O principal deles era o promissor Ezequiel Barco, retirado do Independiente aos 18 anos. O apreço por argentinos se explicava muito no comando técnico. Gerardo Martino vinha com a experiência de ter comandado o Barcelona. O futebol envolvente, embora seja muito clichê em falar no espírito aguerrido e ofensivo dos sul-americanos, acabou em taça no armário. A ideia na mentalidade era clara, trazer jovens e promissores valores. Não cedo demais para que houvesse risco de um fracasso retumbante, mas em tempo o bastante para que fosse antes de eles optarem pela vida na Europa. Mas um atleta latino contratado naquele ano e que passou despercebido, hoje é o principal nome do time e um dos maiores da liga. O venezuelano Josef Martinez, vindo do Caracas, ganhou moral com o passar do tempo e passou a ser o líder dos Five Stripes em campo. Martino deixou o time rumo à seleção mexicana e, embora o desempenho em campo tenha decaído com Frank Deboer, o Atlanta manteve a alta aposta em nomes argentinos. Pete Martinez, então com 26 anos, chegou do River Plate com a missão de liderar a equipe rumo a conquistas, não só no país, mas também na CONCACAF. A chegada do Pete mostrava que o Atlanta queria não só trazer veteranos ou americanos em fim de carreira ou jogadores jovens demais e que não se sabia como reagiriam num campeonato que, honestamente, não é visto como um dos mais competitivos. Martinez não trouxe o título da MLS, mas fez gol na final da Copa dos Estados Unidos e o Atlanta conquistou mais um caneco inédito. Porém, a passagem de Pete foi meteórica. Ele optou por ir para a Arábia Saudita e deixou o posto de líder do time para outro Martinez, Josef. O venezuelano não desapontou, mas o time como um todo, sim. Em 2020, foram três técnicos e o pior desempenho na MLS. O último deles foi Gabriel Reins, que caiu após sete meses de trabalho em meio à atual temporada. Após relatos de desentendimentos com o elenco, Reins não resistiu a resultados ruins e uma discussão com Josef Martinez, que acabou afastado dos treinos. Mesmo sem estarmos mais nos áureos tempos de Tata Martino, o Atlanta United segue a base de apostar em sul-americanos jovens e com destaque nacional. Caso de Ferreira, melhor jogador do Grêmio numa temporada conturbada. Mas ele fez o gol que garantiu o título gaúcho ao tricolor. Recentemente, o meia-argentino Thiago Almada, 20 anos, uma das grandes joias do Vélez Sarsfield há pelo menos duas temporadas, foi especulado como provável compra na casa dos 15 milhões de dólares. Mas foi o nome de um veterano que fez alguns olhinhos dos torcedores dos Five Stripes brilharem. Quer dizer, alguns torcedores que realmente levam fé no bilionário Arthur Banks, dono do clube e também do Atlanta Falcons, do futebol americano. Ele já mostrou a ambição de contar com Lionel Messi, em especial nos momentos em que o craque se mostrava instável quanto a renovar com o Barcelona. Mas não passou de rumor. Em dezembro, Messi falou numa entrevista que um dia poderia aceitar viver nos Estados Unidos e viver na MLS, mas deixou claro que não sabia se isso iria acontecer de fato. Pronto, muitos fãs já ficaram imaginando. Seja como for, o Atlanta United é a casa dos argentinos da Major League Soccer ainda hoje. São cinco. Barco segue lá, agora acompanhado de Marcelino Moreno, Santiago Sosa, Alan Franco e Franco Ibarra. São ainda dois venezuelanos, um paraguaio e até um brasileiro, Matheus Rosseto, ex-atlético paranaense. E tem até jogador do Sudão do Sul, o Machop Scholl. O elenco, porém, vem sendo criticado. A fase é ruim, como foi em 2020. O time finalizou o mês de julho completando uma marca absurda sem vencer. 11 jogos no campeonato de jejum. Quase três meses. Talvez o Ferreira tenha bastante trabalho pela frente, para fazer render o salário milionário que vem por aí. E você, o que espera do Ferreira no Atlanta United? Deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, deixa o teu like e tchau!